Olá pessoal, já vimos como calcular a distância euclidiana entre dois pontos, entre um par de pontos. E agora a nossa ideia é a criação de um método que calcula a distância euclidiana entre todos os pontos. E quando vamos calcular essa distância euclidiana entre todos os pontos, é de interesse aqui nesse caso do problema tsplib, armazenar em algum lugar essas distâncias. O que nós vamos fazer então? Lá na classe problema tsplib, nós vamos criar uma nova propriedade. Vamos criar aqui uma propriedade chamada matriz distância euclidiana. Essa matriz, colocar até matriz e distâncias euclidiana. Essa matriz e distâncias euclidiana, ela será uma matriz do tipo double. Então vamos colocar aqui que ela é do tipo double. E para dizer que é uma matriz, nós colocamos com essa sintaxe aqui. Quando era um vetor de nós, nós colocamos lá nó, abrimos e fechamos colchetes e dissemos o nome desse objeto, que era lá com o objeto nome nós. Agora o nome do nosso objeto será matriz distâncias euclidiana. E ela será uma matriz do tipo double. Então dizemos que é double e colocamos aqui que tem duas dimensões. Então nós colocamos essa vírgula entre o colchetes e com isso sabe-se que temos duas dimensões. Se fosse por acaso uma matriz tridimensional lá com três dimensões, colocaríamos aqui uma nova vírgula, com quatro dimensões, três vírgulas e assim por diante. Então aqui no caso, são duas dimensões, ficará dessa forma aqui matriz distâncias euclidiana. Nós vamos ter então um método que o objetivo é calcular as distâncias euclidianas entre cada um dos pares de pontos e deixar salvo o resultado aqui nessa matriz distâncias euclidiana. Como que nós vamos fazer isso? Vamos aqui embaixo criar um novo método e esse método é um método que não terá retorno porque ele preencherá o campo lá, a propriedade matriz distâncias euclidiana. Então é sem retorno, colocamos aqui void para dizer que é sem retorno e o nome dele será calcular distâncias euclidiana todos pontos, que calcula lá entre todos os pontos. E nesse caso não vamos ter qualquer parâmetro aqui nesse método porque é lá com todos eles. O que nós vamos precisar aqui então? Da mesma forma que quando nós tínhamos um vetor de nó, precisamos inicializar o tamanho desse vetor, vamos fazer a mesma coisa aqui com matriz distâncias euclidiana. Então vamos dizer o seguinte, que matriz distâncias euclidiana é igual no double e aqui vamos dizer qual que é o tamanho. E esse tamanho ele é dado por dimension dimension. Por que? Na propriedade dimension nós temos lá qual que é a dimensão do problema, qual que é o número de nós que nós temos. E com base nisso nós temos aqui agora que preencher essa matriz e preencher essa matriz. Então vamos começar lá com int i igual a zero, enquanto i for menor do que dimension. Lembrando aqui o seguinte, se nós temos lá que dimension vale 280 é que o nosso problema tem 280 pontos. E isso lá no vetor nós está preenchido da posição 0 até a posição 279. Nós vamos começar com i igual a zero e fazer essa atualização aqui de i mais mais, ou seja, i igual a i mais 1, enquanto i for menor do que dimension. Então vai fazer isso até o i sendo 279. Com i igual a 280 já não teríamos ali a posição 280 no vetor nós. Então nós paramos por aqui. Aí agora nós temos que fazer a variação do j. Se nós pensarmos a distância de um ponto para ele mesmo é igual a zero. Então nós não precisamos fazer quando i igual a zero, fazer para j igual a zero. Quando i igual a 1, para j igual a 1 e assim por diante. Além disso, quando nós pensamos em distância euclidiana, é simétrica. A distância do ponto i para o ponto j é a mesma distância do ponto j para o ponto i. Então o que nós podemos fazer aqui é o seguinte. Colocar de j igual a i mais 1 até enquanto j for menor do que dimension e fazemos aqui j mais mais. Então isso daqui é uma opção que nós vamos fazer só o que está acima da diagonal da matriz. E vamos ter ali que por simetria o que teremos na posição j i é igual ao que temos na posição i j. Ou outra alternativa seria fazer aqui j igual a zero enquanto j for menor do que dimension e fazer j mais mais. Tudo bem fazermos isso. Vai gerar o resultado correto. Mas vamos fazer algumas contas desnecessárias. Então de início eu vou fazer essa opção aqui com vocês e depois em algum momento eu vou trocar para calcularmos somente o que de fato é necessário. E o que ficará aqui então? que matriz distância euclidiana na posição i j será igual a calcular distância euclidiana dois pontos e daí aqui nós vamos passar qual que é o x1, a coordenada x do primeiro ponto. E isso daqui está lá em nós na posição i ponto coordenada x. Aqui está salvo a coordenada x do primeiro ponto. Da mesma forma em nós na posição i ponto propriedade coordenada y nós temos a coordenada y desse ponto i. E a mesma ideia vai se repetir agora para as coordenadas do ponto j, que é o nosso ponto 2. E aqui vamos ter então nós na posição j ponto coordenada x para acessar lá a propriedade coordenada x de nós na posição j. E aqui nós na posição j ponto coordenada y. Dessa forma nós temos aqui o cálculo da distância entre o ponto i e o ponto j. E essa distância calculada é salva aqui em matriz distância euclidiana na posição i j. De forma que após a execução desse método calcular distância euclidiana todos os pontos, nós vamos ter matriz distância euclidiana preenchida com a distância entre cada um dos pares de pontos possíveis. Observe que nós temos aqui um método calcular distância euclidiana a todos os pontos dentro da classe problema TSP-lib. E esse método chama um outro método dessa mesma classe, chama lá o calcular distância euclidiana a dois pontos. Tudo isso daqui é possível e é bem útil, nós podemos ter métodos chamando métodos chamando métodos e como quisermos aqui dentro da nossa classe. Então agora o que eu vou fazer aqui no nosso código? Lá em cima, depois de nós lermos o arquivo, eu vou colocar aqui algo a mais. Colocar aqui problema ponto calcular distância euclidiana todos os pontos. Não vou passar qualquer argumento aqui, esse método não tem parâmetros. E vamos ver o que acontece agora com essa execução. Colocando aqui para esse método, agora o btn-ler-underline-click ser executado, depois da leitura do arquivo, nós esperamos que tenhamos o cálculo aqui da distância euclidiana entre todos os pontos. Já calculou aqui, passando o mouse em cima do problema, podemos acessar matriz distâncias euclidiana e vamos ver que está preenchida aqui essa distância entre cada um dos pares de pontos. Então isso daqui fica aí até como exercício para vocês de pegar e executar linha a linha esse código, verificar com os valores originais lá do arquivo, se esse cálculo aqui da distância está correto e validar esse nosso processo de cálculo da distância euclidiana entre todos os pontos da nossa base ali de nós, que temos para essa instância. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.